Galera, é o seguinte, mais um videozinho daquele jeito, videozinho de aviso ou comentários aí pra vocês, beleza? Galera, tô aqui de noite bem de boa na minha casa, bem tranquilo, entendeu? Agora são quase 10 horas da noite, eu recebo uma mensagem assim, te pago 200 reais pra ir de tal lugar pra tal lugar. Galera, quem põe o preço no meu serviço sou eu, não é ninguém que põe, não é cliente que vai pôr, entendeu? Pô, galera, tá ficando feio esse pessoal aí, hein? O pessoal tá achando que a gente tá muito de fome, galera, o pessoal tá achando que a gente tá assim, joga 200 contas no chão, a gente vai lá correndo, tá complicado, hein, galera? A gente só dá risada. É isso aí, videozinho rápido pra vocês, me conta aí nos comentários aí se acontece muito com vocês aí, beleza? É nóis!